E aí E aí Portão aqui O presidente do Spalobá entrando São várias informações De tráfico de drogas Já conseguiram capturar Todos lá na frente de drogas Aqui colocada estrategicamente Para pular A varredura continua Major, quais são esses três aqui? Tráfico de drogas Na verdade uma quadrilha toda Orquestrada Dentro dessa residência aqui no Distrito Industrial Chegou a denúncia, nós cercamos No momento que nós cercamos Eles tentaram evadir-se Só que eles não conseguiram O cerco foi bem feito Nós fechamos óculos pela lateral Inclusive esse de nome Dunga Vulgo Dunga Ele tentou empreender fuga aqui Bateu a cabeça Mas nós conseguimos segurar ele aqui O outro policial Adentou pela frente e segurou os três Estavam fumando maconha Estavam exalando droga aqui dentro Nesse momento Essa Essa aqui Moça Podemos dizer De menor Aqui no meio Nesse ano Todos fumando droga aqui Todos fumando maconha E nós acabamos aí Com esse cenário Com essa festinha Vão todos ser Vão todos ser conduzidos Pra delegacia E nós vamos fazer o procedimento Em cima deles Foi encontrado muita droga Pasta baixa de cocaína Tanto na forma bruta Quanto já do lado Nunca foste preso? E essa droga aí? Tu mora aqui? Mora onde? Mora aqui Mora aqui? Qual é a tua idade? Dezoito Quê? Dezoito E essa droga? É minha, mano Tava vendendo? Só vende ou consumo também? Não, só vende Só vende, né? Tu é traficante E tu? Qual é teu nome? Levanta a cabeça Vai pra cá É de cima Foste preso alguma vez? Não, senhor Nunca foste preso? Faz o que aqui? A casa é tua? Não, senhor Não é tua casa? Não, senhor Faz o que aqui? Só vindo aqui rápido Só consumir da pocaria? Não, senhor É viciado? Não, senhor Não? Trabalho Trabalho de que? Trabalho no... Expresso alimentos E tu? Vou dizer meu nome Qual é a tua idade? Dezoito Foste preso? E essa droga aí? Não sei, cara Não, eu só fumo maconha Só fumo Só fumo, só consumo A Rotam chegou Destruiu mais uma boca de fumo Nós estouramos mais uma boca Em nome da sociedade que tanto precisa A sociedade aqui Essa comunidade dessa vila É... Já não aguentava mais Essa questão de tráfico Todo dia nessa casa Chegou o meu conhecimento Nós fizemos o cerco Eles tentaram empreender fuga Mas não conseguiram São mais de 200 petecas aqui De pasta base Todo o saco Aqui a forma... A droga na forma bruta Pasta base de cocaína Que é a burra da cocaína E eles aí iam dolar Pra sacar Então aqui daria muito mais Em torno de 600 petecas dessas Que eles iam vender Então nós demos um baque no tráfico Uma rasteira no tráfico Mais... Cinco vagabundos que vão pra cadeia Menos cinco vagabundos pra perturbar a sociedade É... Mais uma boca de fumo quebrada Mais um trabalho da Rotam com êxito Esses policiais valorosos Que estão aí dia e noite Trabalhando em prol da sociedade Então mais uma boca de fumo quebrada Aqui na... Na área do distrito É... Que é isso? Que é isso? Que é isso? É isso? É isso? É isso? Obrigado.